Vamos continuar agora com o músico português, como Miguel Ângelo Ricardo Pereira, 28 anos, também ele músico, também ele de Vila Nova de Gaia. Chamo-me Ricardo Pereira, tenho 28 anos, moro em Vila Nova de Gaia e sou músico. Estudei no conservatório, guitarra clássica e atualmente dou aulas de música numa escola em Irmesim. Faço atuações em bares, em festas. O Miguel Ángel Gelfins é um cantor que eu admiro bastante, que é mesmo um das melhores vozes portuguesas que nós temos. Os meus amigos de certeza que me vão gozar todos, quando me virem com o cabelo de loiro, mas fora isso não me vai gostar nada porque estou aqui para isso mesmo. Eu sempre gostei de ti Eu sempre te conheci Nunca pensei que me deixasses só Sou como um rio Que vive só para ti Morrendo só para te ver Sou como um rio Que sou como um rio Que vive só para ti Morrendo só para ti Morrendo só para ti Morrendo só para te ver Sou como um rio Que vive só para ti Fazer-me assim Gostei de ti Gostei de ti Se inscreva-se O Cachars Amém Tchau Amém Lá Gostei de ti